Engraçado, porque assim, era um ambiente hostil, de muita competitividade, mas também era um ambiente que tinha uma camaradagem, um respeito, sabe? Aí eu fui pra uma corretora chamada Grafos, que depois... Aí eu fiquei sete... Essa corretora foi uma experiência legal, porque nessa corretora eu entrei no lugar de um camarada... Se eu estiver falando muito, vocês me avisem aí, porque tem bastante história pra contar. Pode contar. Nessa corretora eu entrei no lugar de um cara, que tinha o apelido de Zé, mas o nome dele era Alexandre, que um dia, assim, ele levantou, tacou os telefones na mesa e falou assim, eu não atendo mais esses caras, virou as costas e foi embora. E era um cara que tinha três filhos, assim, sabe? Que o cara estava no limite. Qual que era a função dele? Ele ficava ligado com a mesa principal da corretora, que ficava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi uma grande praça, né? A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro rivalizava. Quem não queria ficar na praia, né? É. E a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque assim, o Rio de Janeiro foi a capital do país, né? Então você tinha BNDES, muitas fundações lá no Rio de Janeiro. Então a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, durante muito tempo, ela rivalizou com a Bolsa de São Paulo. Então nessa corretora mesmo, a mesa principal ficava no Rio de Janeiro. E a função desse cara era ficar ligado com os caras da mesa do Rio. Pô, e era pressão pra caramba. E um dia o cara espanou. Eu entrei no lugar desse camarada, sem saber bem ao certo onde estava me metendo. Mas até que eu dei conta do recado. O pessoal gostava muito de mim. Só que eu ganhava pouco demais. Eu ganhava muito mal. E o meu trabalho era engraçado, porque naquela época tinha uma operação que chamava Ponte. O cliente queria comprar uma ação. A gente comprava a ação aqui em São Paulo em nome da corretora e dava um direto no mesmo preço lá no Rio de Janeiro, que era pra tirar a custódia de São Paulo e levar a custódia pra Bolsa do Rio. E naquela época, com a inflação alta, a Bolsa do Rio dava um dia a mais pra liquidar a operação. Então a corretora dormia um dia com o dinheiro a mais do cliente, que dava um float. Isso gerava uma receita. E eu fazia pra cacete essa operação, né? E os caras do Rio gostavam muito de mim, por conta disso. Só que o que acontece? Hoje parece loucura. Eu entrei no mercado antes do Windows, né? Naquela época a plataforma... Não existia computador. Não existia computador, mas era tudo em DOS, né? A cotação era em DOS, né? O FC, papel, espaço. Não tinha os comandos que tem hoje. Então, o que que acontecia? Quando acabava o pregão, né? Como eu era escravo ali, né? O último, eu tinha que calcular a corretagem na mão, na 12C dos principais clientes. Aí eu ia... Tinha 12C naquela época. 12C já tinha. E aí eu calculava... Essa calculadora é mais fácil. É, tira pra cacete. Aí eu calculava a corretagem dos clientes na mão e ia pra uma máquina, que talvez os mais jovens nem saibam o que que é, que era o Telex, né? Aí você digitava ali, aquilo gravava uma fitinha, e aí eu passava aquela fitinha já com a nota de corretagem calculada na mão pro cliente, essa nota que ia se confirmar no dia seguinte lá e tal. Como é que cobrava o cliente a corretagem? Ah, naquela época não existia essa devolução, né? Que tinha e era uma tabela básica de corretagem da bolsa que servia pra todos os corretores como referente. Você gerava um boleto? Gerava uma nota de corretagem. E ele pagava. Que era o documento que ia pro cara pelo correio. Cara, imagina, o cara ia pagar a nota de corretagem depois de uma semana. Eu comecei ainda era meio que na amizade, tipo assim, poderia operar, mas assim, se eu perdesse o dinheiro eu mandava dois dias depois, três, eu não precisava ter dinheiro. Ah, isso existia muito. Tinha muitos clientes que operavam sem garantia, na base da confiança, né? Do relacionamento que você tinha. Olha o quanto eu evoluí. Eu comecei e ainda era assim. Tipo, você tinha um grau de, tipo, confiança ali. Sim, exatamente. Hoje já não existe mais isso. Foi quebrado por, assim, você quer operar é lisura, cara. Você tem, tem, não tem, não tem. É, e acontece o seguinte, né? O mercado hoje ganhou um nível de escala em que isso não seria muito possível, né? Então também essa questão da escala. Aí nessa corretora, eu lembro que eu mandava essa confirmação pros clientes e por conta disso, o pregão era das nove a uma da tarde, e eu não saía pra almoçar. Eu já emendava ali pra calcular tudo, de tal forma que três horas, três e meia tinha que estar, né? Aqueles principais clientes, distribuidoras, né? Bancos, fundações, tinha aqueles principais clientes que tinham que estar já tudo confirmado. E aí eu saía pra almoçar três e meia, três e quinze. E o meu chefe, o chefe dos operadores, era um cara que falava no pregão. E aí o que que acontecia? Eu saía pra almoçar três e quinze, três e meia, e eu voltava mais ou menos ali umas quatro e quinze. Quatro horas, e os caras do pregão faziam duas horas de almoço, então eles voltavam três, três e pouco. Então o que que acontecia? Eu saía pra almoçar, eles não tinham voltado do almoço. E um dia o cara me chamou de canto, né? O cara virou pra mim e falou assim, pô, Marcelo, eu preciso dar uma conversa séria com você, cara. Eu falei, ferrou. Eu falei, caramba, né? O que que eu fiz? O cara quer falar comigo? Nossa, foi essa que eu mandei errado. Ele falou pra mim e falou, pô, cara, a gente já tem liberdade de fazer duas horas de almoço, cara. Você faz três horas e quinze, três horas e meia. Aí eu falei, não, cara, o que acontece é que quando vocês voltam do almoço, eu acabei de sair porque eu fiquei fazendo. Mas eu falei, mas, pô, foi legal você dar o toque que faz duas horas, que a partir de amanhã eu saio às três e quinze. Como o expediente acaba cinco, cinco e pouco, eu já vou embora. Não, peraí, calma, não foi bem isso que eu te dizer e tal. Então, assim, era um trabalho pesado.